Oi, eu estou passando aqui hoje para desejar um Feliz Natal a todos que compõem essa grande família salesiana, pais, professores, alunos, colaboradores, que vocês tenham um Natal de paz, de tranquilidade e que Nossa Senhora Auxiliadora esteja sempre abençoando o lar de vocês. Neste Natal eu desejo que todos se unem amor, desejo paz, prosperidade e que em 2020 seus objetivos sejam alcançados. Feliz Natal, um próspero ano novo. Olha, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo e esse 2020 venha repleto de conquistas, de realizações e que todos os seus desejos, aqueles que vocês mais querem alcançar, sejam atingidos nesse novo ano que se inicia e que possamos estar juntos em mais um ano aqui nessa escola maravilhosa. Um abraço a todos e um Feliz Natal. Que a magia do Natal transforme todos os seus sonhos na mais bela realidade. Um ótimo Natal e um Feliz Ano Novo. Desejo que nesse Natal a verdadeira celebração seja dentro de todos os corações e que lá se renovem os melhores sentimentos. Desejo um Feliz Natal a toda a família salesiana, muita paz e prosperidade em 2020. Natal é tempo de esperança, fé e amor. E é por isso que nós do Salesiano Aracaju desejamos a todas as famílias um 2020 cheio de felicidade e que a nossa parceria se fortaleça ainda mais, caminhando juntos com Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco na nossa missão de formar bons cristãos e honestos cidadãos. Um beijo. Família salesiana, desejo que seu Natal seja feliz e repleto de amor, saúde e alegria e o próximo ano seja repleto de coisas boas. Beijinhos. Eu desejo muita paz, amor e fraternidade para toda a família salesiana. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo cheio de alegrias, realizações. Mas não esqueçam que o significado do Natal verdadeiramente é a vinda do Senhor Jesus em nossas vidas. A todos que fazem parte da família salesiana, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. A você, aluno, ex-aluno, familiares e educadores, saúde e paz e que a alegria do Menino Jesus invada seu ser e conceda a graça de acreditar na construção de um mundo melhor. Feliz Natal e que o ano de 2020 seja mais uma vez abençoado por Deus e nos conceda a graça de muitas realizações. Feliz Natal e que o ano de 2020 seja mais um dia.